Salve amigos! Então, vou deixar aqui um vídeo rápido, é até uma complementação que eu fiz aí um vídeo como zerar o aviso do painel dos Volkswagen, no caso o painel analógico, com um ponteiro. E tá geral perguntando aí como é que zera o do painel Active Info Display. É rapidinho, é mais fácil que o outro. Ó, passo simples, vou mostrar pra vocês como é que faz, ó, um segundinho. Ok. Então pessoal, como eu havia dito, é mais simples do que no caso do analógico. Nessas configurações centrais ali do painel, onde tá ali o desde a partida, vocês vão procurar por autonomia. Cadê? Vamos ver onde tá aqui. Achou autonomia? Selecione, vai tá a autonomia do veículo. Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão apertar o botão OK do painel, que é o central ali da direita, e segurar por aproximadamente 5 segundos. Deixa eu filmar aqui o botãozinho, ó. Botãozinho OK. O que eu tô segurando, filmando e gravando é complicado, mas vai ser assim mesmo. Segurem por 5 segundos e vai entrar num menu de configurações. Quer ver? Ó, 5 segundos, soltei, ó lá, serviço, que no caso se eu apertar ele vai mostrar o tempo que tem, né? Como eu acabei de zerar, o tempo restante, tudo, aperto OK e ele volta, ó lá. Pra baixo, zerar serviço de óleo. Vou zerar novamente, porque eu acabei de zerar até pra mostrar pra vocês, ó. Zerar serviço de óleo. Pra baixo, ó. O C... é... inspeção, né? Como a gente fez revisão no carro, só não foi inautorizada. OK novamente. É só, é bem simples, né? É mais simples do que o... Eu apertei duas vezes, mas não tem problema não. É mais simples do que o... o painel analógico. Certo? Segura o botão OK em autonomia, zerar contador, ele é zero trip. Zerei também, códigos do motor, no caso não tem nenhuma falha, não tem problema nenhum. Pra acertar a hora, não precisa. E no final, fechar. Tranquilaço, né, turma? É mais fácil do que o analógico. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, deixa aí. Lembrando que eu fiz no... no T-Cross da minha mãe. Que no caso, se eu não me engano, ele é... 2020, 2021. Eu não sei se o carro... os carros que tem o VW Play é diferente. Eu não vou fazer no meu que tá ali atrás, ó, tá aqui. Que no caso já é com a VW Play. Porque eu ainda tô em garantia, então vou deixar pra que façam lá na Vox, pra não ter perturbação. Mas assim que sair de garantia, eu faço um vídeo também mostrando, vendo se é da mesma forma. Tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, só deixar que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Certo? Valeu, pessoal. Abração aí. Valeu.